O Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher, NUDEM, da Defensoria Pública de Goiás, registrou somente no ano passado em Goiânia, mais de 6.200 denúncias de violência doméstica, a maioria por lesão corporal e ameaça. O NUDEM foi criado em 2018 para garantir o acesso a todos os direitos fundamentais das vítimas, prestando assistência jurídica integral nos casos mais complexos, para que a mulher consiga romper o ciclo de violência com o agressor depois das denúncias. A Defensoria não faz necessariamente a persecução penal, mas ela auxilia com medidas que são fundamentais para a mulher sair do ciclo da violência, como, por exemplo, pedindo esses alimentos provisórios, direcionando ao setor de família o atendimento gratuito que nós fazemos na serviço de família para regularizar divórcio, guarda, pensão. Isso tudo aos gols dessa mulher a sair do ciclo de violência e conquistar sua autonomia. Nas mensagens enviadas, a vítima relatou que sofria agressões físicas e não conseguia sair de casa. No começo da conversa, a vítima diz Em outro trecho, ela escreve Depois de receber a denúncia de agressão, a equipe do NUDEM acionou uma viatura para fazer o resgate da vítima. O agressor foi preso em flagrante e o processo agora segue em segredo de justiça. Ele não permitia que eu levasse a criança ou, pelo menos, mandasse alguma foto para a minha família. E ele sempre me privava de tudo. Até o meu celular, ele tinha acesso total de todas as minhas redes sociais. Então, mesmo assim, eu também não podia conversar livremente com a minha família pelo meu celular, porque ele controlava as mensagens, as conversas, os horários de cada conversa. Nossos atendimentos são realizados todos os dias, aqui no NUDEM, das 8 às 17 horas, pelo WhatsApp. Basta mandar uma mensagem e a gente já inicia esse atendimento. Também atendemos de segunda a sexta, das 8 às 17, aqui na Unidade Sul, caso essa mulher pretenda ou prefira vir pessoalmente. Não é preciso o agendamento. Aos finais de semana e feriados, a Defensoria Pública atua em regime de plantão. Então, demandas urgentes, como, por exemplo, pedido de medida protetiva, informações como essa, precisando de socorro e acesso aos demais setores de segurança, elas também podem acionar o nosso telefone de plantão. E aí atendemos 24 horas. É o 3157 1130. E aí atendemos 24 horas.